o pessoal vou fazer um vídeo aqui porque eu comprei esse monitor samsung de 24 polegadas tela curva mas eu não gostei dos seguintes aspectos é esse monitor eu achei baixo muito baixo para mim particularmente eu achei baixo é eu tive que colocar esse livro um livro e colocar ele lá cima e além de baixo ele é muito inclinado para frente para frente aí eu tive que colocar outro livro aqui os cadernos aqui para inclinar ele mais para levantar mais um pouco ele entendeu então é eu encontrei esse defeito assim não é bem um defeito mas eu assim uma uma carência em relação à posição do monitor entendeu eu tenho que colocar eu achei baixo tem que colocar esse livro para poder ficar mais alto um pouco e esse caderno aqui para levantar também o livro é pela questão da altura e o caderno é pela questão dele ser muito inclinado para frente aí eu tive que colocar esse caderno abaixo para levantar mais um pouco ele para melhorar a posição para mim poder trabalhar entendeu mas assim o tamanho é bom 24 polegadas é uma qualidade boa e tal mas é tem essa deficiência aqui tem esse lado negativo aqui esse lado negativo aqui em relação à altura e devido ele ser inclinado para frente é isso no mais gostei